Com 15 gols na temporada e o segundo é o Biel, com 9, 9 gols tem o Biel, na temporada 2023. E o que aconteceu? Bateu direto Gilberto! Pernal tá deu adiantado! É golaço do Bahia! E lá de trás, antes da linha do meio campo, o Tricolor amplia com um gol inusitado, com um gol diferente. Os jogadores do Goiás reclamam, mas vai fazer o que? O árbitro autorizou.